ai meu Deus do céu ô seu pai, não fica aqui não aí ela volta pro senhor volta mais nada minha filha já faz um mês e quinze dias que aquela mulher foi-se embora, e deixa de conversar besteira, pega uma cerveja ali pra mim, vá vá, vá, hoje eu vou encher a cara hoje eu vou encher a cara cuide rapaz demora ô pai, quer saber de uma coisa, eu vou tirar uma foto o senhor agora bebe, amanhã vem tira minha filha, muito bem, boa ideia boa ideia, tira pronto pai, agora eu vou postar agora amanhã vai vir, corre na foto do senhor posta logo minha filha, posta logo pra nós ver, vai isso, vamos esperar agora né mãe, mãe deixa de chorar a mulher, olha onde a painha tá bebendo lá e a senhora está acabando de chorar não tô acreditando não minha filha, ele tá bebendo e eu aqui sofrendo não é isso? boa mulher traste, eu vou voltar pra ele é agora, pra ele parar dessa cachaça bora, bora você vai? bora pega a mala, pegue bebeça, mulher vou levar essa tchau mãe, eu já vou indo e essa também mãe, eu já fiz as malas bora minha filha, pô sim, bora, bora tchau mãe tchau vovó, adeus a campanha tocando minha filha vai olhar quem é que eu tô sem paciência vai é o que minha filha? mãe, eu chego meu Deus do céu papai, papai minha filha meu amor meu amor eu tava bebendo eu tava bebendo eu tava sofrendo por você não vou beber isso mais não vou jogar no lixador não vou beber mais não vamos lá pra Deus que eu vou fazer um jantar bem top pra todo mundo bora, bora, bora bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora bora, bora 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 bora